E essa é só pra matar a saudade dos corações apaixonados Eita, Lino Ferraz, ao vivo, vem se apaixonar Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perderem desenganos e meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti e eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você E olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Meu amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Eu tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade e saudade de você E o seu amor é o meu raio de sol Minha luz na manhã Minha estrada perdida E o seu amor é tudo que eu quero ter O seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida O seu amor é o meu raio de sol Minha luz na manhã Minha estrada perdida O seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar dessa saudade Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida O seu amor é o meu raio de sol Minha luz na manhã Minha estrada perdida O seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Minha luz na manhã